Eu não acredito nem se a Rebeca aparecer na minha frente para confirmar essa história. Gente, fiado! A Rebeca brotou mesmo! Eu tô chocada! Gente, que coincidência! Eu tava perdida aqui nessa tempestade, eu vi esse palácio assim lindo, maravilhoso, entrei, e dei de cara com quem? Com brasileiro. Brasileiro só não ganha o mundo porque não quer, né? Ai, prazer, Rebeca! Eu sou a Jéssica, eu sou influencer também de reality show, enfim, bem-vinda! Jéssica, show! Oi, tudo bem? Você tem que conhecer Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, Diabuquerque, Pampec, Della Tucci, Tuane de Bolda, tá? Mas pode me chamar de Ferdinando, prazer. Prazer, Ferdinando. E você, quem é? Você é brasileiro, né? Não, sou isso. Tu não lembra de mim, não? Eu tava lá na filmagem, porra... Rebeca, eu fiquei ajudando você, fiquei me servindo um cafezinho o tempo inteiro. Não, nós estamos trabalhando igual ao teu clipe. Lembra de mim, não? Ai, desculpa. Ai, você que era aquele menino que tava me perturbando, né? Pedindo um trabalho não remunerado? É, é, eu tava... Enfim, não falei pra vocês que a gente tava íntimo? Bom, esquece, Lacraia, deixa ele ir pra lá. O importante é que eu quero que você fique à vontade aqui no meu palácio. Seu palácio? Sim. Quase caiu. Você tá caricata, meu amor. Que seu palácio? De onde isso? Você tirou mentindo na frente da nossa convidada aqui no programa de hoje, Jéssica? Gente, é o meu palácio, sim. É o palácio do meu namorado. Por consequência, é o meu palácio. Sortou, gente, sortou. Rebeca, não liga, não. Essa louca escapou tem um tempo. Você vai dormir lá no meu quarto, a gente vai dividir cama, mais que amiga, friends. Ai, mas antes, eu posso beber água? Porque, assim, essa aviantaria levou minha equipe, levou tudo. Só deu tempo de eu trazer minha mala. Imagina. Não, 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 imagina. Que isso, rapaz? A nossa casa é sugasa. Vou te apresentar a dona Jo. Aqui você vai ter água, comida, bebendo, um banquete. Vem aqui. Ai, obrigada, Lacraia. Ó, fechamento aqui, ó. Fica aí, ó. Coisa, tá vendo? Tão íntimo, tão... Porra, Ferdinando, precisa estar me gongando na cara da garota? E você precisa de alguém pra gongar você, garota? Você já se queima sozinha, tá? Você quer ou não quer ficar famosa? Vamos focar nisso. Cara, você é muito parasita, né, não? Querendo pegar carona na fama da garota. Eu, hein? O que a gente faz? Então, safada. Então, ela vai ficar trancada aqui com a gente, presa aqui com a gente. O que a gente vai fazer? Mostrar o nosso talento pra ela, fazer várias performances pra ela. Óbvio que ela vai chamar a gente pro próximo clipe. Entendeu? Gente, isso aí é destino. Isso aí era pra ser. Tava escrito nas estrelas. Isso é Maktube. Isso é Paulo Coelho. Isso. Gente, o vento... Caralho! Tá muito forte esse vento, pelo amor de Deus. Vamos fazer o que minha mãe pediu e fechar as janelas do palácio? Não, amor. Aí o que você quer? A gente tem que focar em uma coisa só. Sobreviver ou ficar famoso? Ah, ficar famoso, né? Porque viver sem fama é melhor a morte. Então é isso. Vamos ver se fala.